Capítulo 10 O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das Crônicas dos Reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids, e Vamos Jogar Família Gincanas Bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, gincanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve. Obrigado.